Música 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 Simão Simão Posso que é o teu amor Eu não tenho nada Maravilha sobre o meu amor Eu vou falar que eu não quero Eu vou falar que eu não quero Eu não quero a minha Eu não quero a minha Eu não quero a minha Se inscreva no canal Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Viva a revolução. Viva. Viva a voto. Viva. Obrigado. Obrigado Diretoria Regional de Campanha. Em nome de toda a comunidade, toda a população, ou toda a população da região de Bargatá, nós convidamos Guido Lenhor para vir dar essa mensagem para a população também na direção superior de coligação PAI-Terra Aranque. Guido Lenhor. Viva PAI-CC! Viva Domingo Simão Pereira! Viva Babassar! Viva Domingo Simão Pereira! Viva Domingo Simão Pereira! Mãe, eu não sou da teme-me naí E a ribe-nima co-chapa naí Moussiga-benga la bemba O gana, beli-legui Rimane, ala-dore, rimane, ala-dore Rimane, jodhaco Goga e abim, goga ouoni, domingo, simon, prega E liua, rimane Meme, o domingo ata nao hati Meme, o domingo ata, kanina, tinc ya wanhi Meme, o domingo ata Congresu wani Meme, o domingo ya raka Yera-lenisilativa mwa yayi inquInsiga, mundo, domingo ati Pisa ode onyal pursuing pitaание fernidila Moussiga-benga accommodation Enengodi, no Gogo enengei O que é o que é o que é o que é? 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 O que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?